Ratuna Matata, sim vai entender, os seus problemas você deve esquecer, isso é viver, vou aprender. Ratuna Matata, Ratuna Matata? É, é o nosso lema. Lema? O que é isso? Nada, não confunda com o lema. Sabe garoto, essas duas palavras resolvem todos os seus problemas. Tem razão, veja o Puma por exemplo. Ouça, quando ele era um filhote. Quando eu era um filhote. Foi bom isso? Obrigado. Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão que esvaciava a savana depois da refeição. Era só eu chegar e era um tormento. Olha o filha, todo mundo sentar contra o vento. Ai, que deixame. Cara, deixame. Vim mudar meu nome. Ah, o que é que é meu nome? Me sentia tão triste. Eu sentia triste. Cada vez que eu... Ei, Puma, na frente das crianças, não. Ah, desculpe. Rato na matata, é lindo de ser. Rato na matata, sim vai entender. Os seus problemas, você deve esquecer. Isso aí, garoto. Isso é viver. É aprender. Rato na matata. Bem-vindo ao nosso humilde lar. Vocês moram aqui? Moramos onde queremos. É, lá é onde o bumbum descansa. É bonito. Que fome. Eu seria capaz de comer uma zebra inteira. Aqui não tem zebra. Um antílope? Não, não. Coelho? Não. Ouça aqui. Vivendo com a gente, vai comer como a gente. Olhe. Aqui é um bom lugar para descolar algum grupo. Ah, o que é isso? Comida? O que parece? Ah, que nojo. Hum, hum, hum. Gosto de galinha. Viscoso, mas gostoso. Isso são gloseimas raras. Hum, uma noz muito gostosa e cocada. Vai aprender a gostar. É o que eu digo, garoto. Esta aqui é a boa vida. Sem regras ou responsabilidades. Hum, é do tipo cremoso. E acima de tudo, sem problemas. E então? Tudo bem. Ratuna matata. Pescoço, mais gostoso. É isso aí. Ratuna matata. Ratuna matata. Ratuna matata. Ratuna matata. Os seus problemas, você deve esquecer. Isso é viver. É aprender. Ratuna matata. Ratuna matata. Ratuna matata. O que é isso?